Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Arjuna, empunhando Gandiva, com seu olhar, encontrou Kondi Krishna e ambos riram. Seguiu uma batalha das boas. Kondi Krishna, a floresta cujas ervas medicinais curariam as severas enfermidades de acne, era consumida pelo fogo, a maneira do Deus absorver seus benefícios. Arjuna e Krishna circundavam a área do incêndio velozmente com suas carruagens, em uma atitude de garantir que ali se passava contra o que quer que fosse. Sabia, contudo, contra o que teria que acautelar-se. Animais fugiam em bandos da floresta ardente, rumando para outras paragens, garças cruzando velozmente as quadrigas dos guardiões, seguidas por lebres e cães do mato. As aves espiavam, alarmadas, evitando em seus voos as espessas colunas de fumaça negra que se erguiam em direção ao céu. Foi assim que, de seu reino, Indra percebeu o que se passava. Da janela do salão do palácio celestial, o Senhor dos Céus viu a floresta arder e sabia que era acne. Não pôde evitar, contudo, de avistar também Krishna e Arjuna, guarnecendo o sinistro. Do alto, contudo, não distinguia suas identidades pensando se tratar de pessoas comuns. E pensar que tornei férteis aquelas terras, Indra pensou. Arjuna ergueu os olhos para o céu e percebeu que já não era a coluna de fumaça resultante da queimada que encobriu o sol. Nuvens carregadas de chuva se agruparam rapidamente, trazendo consigo relâmpagos, ruídos, trovões e tudo mais. De onde estava Krishna, sabia já o que se tratava. A chuva desatou a cair torrencialmente, numa cascata massiva que, ao se encontrar com formidáveis labaretas de acne, erguia uma majestosa coluna de vapor como jamais se havia visto. As carruagens de Arjuna emparelhou com a de Krishna e ambos pararam seus veículos. Arjuna desceu e foi falar com seu companheiro. — Acha que apaga? — perguntou ele, se referindo ao grande volume de água. — É certo que sim — assegurou Krishna — vê aquelas duas nuvens principais. São Pumshkala e Avatarka, as preferidas e mais poderosas nuvens de Indra. Agni não terá chance. Arjuna, que era ambidestro, usava as duas aljavas cruzadas nas costas. Avançou em passos largos, deixando Krishna para trás de si. E penetrou em uma de suas maiores façanhas, fazendo mesmo cair o queixo do Senhor Supremo. Arremessando-se com grande velocidade no número interminável de flechas provenientes de suas recém-obtidas aljavas místicas, foi construindo já pela justa posição com projéteis que pareciam ser um cercado em volta da floresta. Krishna já vira coisas mais impressionantes, mas nunca vislumbrara um feito como aquele. O arqueiro se movia de maneira tão insolitamente veloz que parecia ser não mais do que uma mancha nos olhos de quem quer que o visse naquele momento. Logo, ao cabo de mais alguns segundos, a cerca evoluiu para um formato descomunal de um domo de paliçada que recobria toda a floresta, protegendo-a da impressionante coluna de água mandada por Indra. O Deus muito pouco o entendia, pois jamais vira um mortal capaz de semelhante façanha. Arjuna e Krishna separaram-se, circundando com suas carruagens a floresta, agora protegida para certificar-se do sucesso de sua empreitada. Takshaka, o senhor das serpentes aladas, se encontrava longe dali. Contudo, seu filho, Avacena e sua mãe, a fêmea de Takshaka, ali estavam cercados pelo fogo. Assustada e tremendo pela sua clia, a fêmea ordenou que Avacena fugisse para fora da floresta. Ela se lançaria diante da quadriga de Arjuna para distrair o arqueiro e dar cobertura à fuga de seu filhote. Chamuscadas as serpentes aladas, mãe e filho voaram até o limite da floresta, saindo por uma estratégica passagem que Arjuna deixara em sua paliçada de flechas, para que a fumaça saísse. Arjuna vinha em uma carruagem veloz naquele instante, durante a chuva torrencial, inspecionando a residência do domo que se erguera minutos antes com as flechas místicas. Quando a fêmea serpente se lançou num voo suicida sob sua carruagem, tentando tapar-lhe a visão da estrada, por onde fugia o seu filhote. O arqueiro nem se deixou abalar pela visão dantesca da horrível serpente, batendo suas enormes asas diante da carruagem. Tomando de três flechas, as quais lançou simultaneamente, trespassou a criatura que soltou um guincho agudo e terrível, e se contorceu no ar e desabou no solo, enrolando-se em suas próprias asas, semelhante à de um morcego na forma, mas não em sua expressiva envergadura. Mais três flechas Arjuna sacou de uma de suas aljavas, mas quando o levou ao arco, uma pesada coluna de água atingiu no rosto. A distração permitiu que Tachaka se invadisse de vez. Indra havia favorecido seu protegido. Furioso, Opandava olhou para o alto e viu entre as nuvens Pushkala e Avatarka, o próprio Senhor dos Céus, em sua carruagem puxada por relâmpagos. Encharcado com a chuva violenta, Arjuna ergueu seu arco e desferiu uma flecha de uma astra em direção a Indra. A arma não chegou a atingir diretamente o seu alvo, mas causou grande turbulência no céu. Indra, contudo, tinha suas próprias astras, as armas. Não por acaso, ele era o Senhor dos Céus. Lançou sobre Arjuna, ou Vaya Vyastra, monumental golpe de vento, que se atingisse a terra, devastaria tudo a seu alcance, e também sufocaria o incêndio da floresta. Não chegou a atingir nada, pois o rápido Arjuna enviou uma flecha específica para anular aquela arma. A seta encontrou o vento no meio do caminho e a dissipou, para a frustração de Indra. Naquele instante, Krishna completaria mais uma volta em torno da floresta em chamas, e emparelhava a sua carruagem com a de Arjuna. O soberano de Dwaraka viu tudo a pouca distância, e se aproximou para auxiliar seu amigo. Enraivecido, Indra ergueu seus braços, recitando um curtíssimo mantra, e fez surgir uma imensa luz entre suas mãos. Se concluído, seria aquilo o Vajra, a arma de raios de Indra, o mais poderoso artifício bélico. Antes, porém, que a arma fosse lançada sobre Arjuna e Krishna, um rumo estudecedor encheu os ares em meio àquela chuva torrencial. Do céu escuro, abriu-se um portal ainda mais escuro, ainda mais negro, de onde surgiu Yama, o Deus da Morte, brandindo sua massa. No lado oposto do horizonte, as nuvens pareciam se transformar em uma enorme onda marinha. Era a vinda de Varuna, o senhor dos oceanos, que presenteara Arjuna com a arma e a carruagem. Varuna trazia consigo um laço, arma máxima daquele semideus, cujo uso o caracterizava em combate. Também Shiva veio em auxílio de Indra, montando seu touro e empunhando o seu ameaçador tridente. Todos posicionaram-se em favor do Deus do céu. Arjuna e Krishna estavam, contudo, bastante confiantes. Seres celestiais agruparam-se no céu para assistirem aquela que poderia ser a batalha derradeira na terra. Bolas de fogo desciam do céu, provenientes dos golpes da massa de Yama, mas não chegavam ao solo, pois as flechas de Arjuna as interceptavam. Krishna partiu várias vezes com sua Sudashanachakra, o laço de Varuna, que se tornava a refazer. Shiva preparava seu ataque, enquanto a chuva esmainou e se ouviu uma tromituante voz celestial. Indra, cessai tua ofensiva, pois aquele a quem tentas proteger não se encontra na floresta. E todos vós sabeis que aquele a quem vocês combatem não poderão ser derrotados, pois eles são o Senhor Supremo e seu companheiro, ambos seres de natureza divina. Os quatro semideuses, do alto, de onde estavam, entreolharam-se intrigados. Indra, que vinha até o momento sendo o pivô de toda a situação, tomou a iniciativa de descer e se encontrar com seus adversários. A um gesto seu, uma nuvem tornou-se um redemoinho e conduziu o Senhor dos Céus à terra, pousando-o suavemente no solo diante de Krishna e seu grande companheiro Arjuna. Krishna sorria, de forma marota, mas mesmo assim deu boas-vindas a Indra, como cabia alguém em sua posição. Então és tu? Disse Indra, um tanto perplexo, diante do Senhor Supremo. Krishna então apontou a Arjuna, que estava visivelmente emocionado. Conheces já Arjuna, o seu filho?